Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras intercalados ou oito carreiras tá bom linha de algodão o e agulha número 5 Ah tá então aqui eu vou fazer um múltiplo de oito mais um bom então aqui é só seguir fazendo oito mais oito mais oito até o tamanho desejado e lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra é um carreira um é uma correntinha é um ponto baixo para cada correntinha E aí bom então é só seguir fazendo assim até o final tá bom é somente pontos baixos a carreira dois é uma correntinha e aqui no mesmo lugar um ponto baixo em baixo é uma duas três quatro correntinhas aqui um dois três aqui no quarto é um ponto alto aqui no mesmo lugar é um dois três quatro correntinhas então aqui um dois três aqui no quarto um ponto baixo então então agora é só repetir um dois três quatro é um dois três aqui no quarto é um ponto alto o dois é um dois três três aqui no quarto e três pontos altos é um dois três quatro é um dois três e aqui no último é um ponto baixo Ah tá bom então aqui carreira três é uma correntinha aqui no mesmo lugar é um ponto baixo é um dois três quatro e aqui no ponto alto é um dois dois pontos altos e aqui no seguinte um ponto alto é um dois três quatro correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo é um dois três 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 quatro correntinhas então aqui é só repetir novamente a mesma coisa dois no primeiro ponto e aqui no seguinte um e aqui no seguinte dois que não tinha e aí e aí e é só seguir fazendo assim a carreira quatro então aqui uma correntinha e aqui no mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro correntinhas então aqui no primeiro. Alto dois pontos altos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto e no seguinte dois e três e aqui no último dois pontos altos no mesmo lugar e tá vai ficar assim então agora é só repetir um dois três quatro aqui um ponto baixo um dois três quatro e aqui no primeiro passo dois pontos no mesmo lugar e aqui no seguinte um e aqui no seguinte dois três E aí e aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar a carreira 5 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar então aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto para cada ponto a fazer um ponto baixo desculpa um ponto baixo para cada ponto alto é aqui aí eu faço três correntinhas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente e tá um ponto baixo para cada ponto alto e uma duas três correntinhas aqui é a mesma coisa tá um dois três quatro quatro cinco seis e sete aí para terminar eu faço uma correntinha e um ponto alto duplo no último ponto e aí tá ele vai ficar assim bom então agora carreira 6 é uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço um ponto alto é um dois três quatro correntinhas aqui eu vou pular um dois três aqui no quarto um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui nesse espaço e três pontos altos eu estou repetindo a primeira carreira um dois três quatro correntinhas dois um dois um dois três aqui no quarto um ponto baixo um ponto baixo um ok então é só seguir fazendo assim bom então agora eu vou fazer carreira 7 uma duas três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar um dois três quatro correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro correntinhas então aqui no primeiro ponto alto faço dois pontos altos no mesmo lugar é igualzinho a carreira dois tá é igual ok e agora carreira oito um dois três correntinhas vou virar aqui aqui no seguinte aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um dois pontos altos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto aqui dois um dois três quatro correntinhas e aqui no seguinte um ponto alto aqui dois dois três ó e aqui no último dois no mesmo lugar bom então vai ficar igualzinho esta carreira aqui ó a carreira quatro um ponto baixo tá então aqui primeiramente eu vou seguir fazendo da mesma forma que apresenta tá então onde tiver um ponto alto faço ponto alto faço ponto baixo aqui eu faço as três correntinhas tá e aqui novamente então aqui eu vou repetir um ponto baixo para cada ponto alto é muito fácil né é muito fácil né então esses pontos baixos ele ajuda o ponto a ficar reto né se você não fizer ele vai ficar aberto um dois três aí aqui eu faço novamente e os pontos baixos e tá bom então se eu for contar com esta carreira e ele ficar com nove tá mas é quatro carreiras intercaladas então é a primeira seria uma carreira de base fala verdade né mas eu comprei com o primeiro tá então agora é só voltar a fazer exatamente como está aqui ó na segunda carreira e na segunda carreira em diante que é igual a essa Ah tá então aqui eu faço uma correntinha aqui um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui no espaço os três pontos altos Ah tá então vai fazer a mesma coisa exatamente igual essa daqui então você vai fazer essa em diante tá mas essa carreira é igual a essa tá bom e o ponto e o ponto ficará assim desta forma tá que eu vou dar uma esticadinha assim para vocês verem bem certinho ponto tá ficar assim ok então olha só eu comecei assim né não fiz os pontos baixos mas falar a verdade eu tinha que fazer mas eu não fiz tá bom e assim que fica o pontinho tá aqui o avesso fica dessa forma direito assim tá bem bonito ok então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau